Me dá imagens da investigação da polícia. Tem áudio, sobe o som, sobe o som. Polícia chegando. Sobe o som. Polícia! Polícia! A prisão vai acontecer. Polícia! 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 O homem vai ser feio. Polícia! Polícia! Mão na cabeça. Este homem foi preso. Eu quero imagens agora dele na moto. E da moça andando lá pelas ruas do bairro. Eu tenho imagens aí dele passando. Essa menina. Essa menina que foi encontrada morta. Este homem foi preso, suspeito, de ter matado essa moça. É um crime bárbaro. Olha lá, ó. Nessas imagens aí, ó. Essa aí é a moça. Essa é a menina. Ela passa andando pela rua. Essa menina, que inclusive possuía deficiência mental. Depois vai aparecendo uma outra imagem. Já ela passando na garupa da moto deste homem que foi preso aí. Aquela imagem que passou. Ela estava na garupa dele. Camila Rodrigues chega agora com todos os detalhes desta investigação. Homem preso, suspeito de matar uma jovem com deficiência. Pois é, Branquinho. Você narrou aí algumas imagens, né? Esse crime aconteceu no dia 14 de março no residencial Campos Dourados, que foi onde ela foi encontrada. Para a gente narrar aí por ordem cronológica tudo o que aconteceu, ela foi sequestrada, vamos dizer assim, né? Por esse homem, Branquinho. E morta no mesmo dia. Ela foi abordada pelo Oswaldo Pereira de Souza, de 66 anos, na rua Betinho, no Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Ele ofereceu uma flor para ela. A gente consegue ver no fundo ali da imagem o momento dessa abordagem. Ele oferece uma flor para ela, conversa com ela. Depois ela acaba subindo ali na garupa da moto. Eles andam 4 quilômetros até as margens dessa represa no residencial Campos Dourados, já em Goiânia, onde ela foi morta. A gente está com o delegado Carlos Alfama, da Delegacia de Homicídios, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre o que aconteceu no dia do crime. A Pâmela de Araújo, que tinha 19 anos e também tinha deficiência mental, o Branquinho, que estava desaparecida ali, ficou desaparecida por 24 horas, a família que cuida muito bem dela, cuidava muito bem dela, ficou desesperada e acabou tendo, essa história acabou tendo esse desfecho muito triste e lamentável. Muito obrigada pela sua participação aqui, delegado Carlos. Explica para a gente um pouquinho como é que foi essa ordem cronológica dos fatos. Ele, inclusive, confessa essa prática criminosa. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Branquinho. Bem, a Delegacia de Homicídios, no dia que recebeu a notícia de que a Pâmela foi achada morta, com sinais de violência, de agressão no rosto, principalmente, já iniciou a investigação do caso como homicídio e aí passamos a colher as imagens das câmeras de segurança do trajeto entre a casa dela e o local em que ela foi encontrada morta. Nessas câmeras de segurança, conseguimos identificar o Osvaldo, que foi o preso hoje, abordando a vítima em via pública. Ele percebe que ela tem uma deficiência mental, oferece para ela uma flor. Ela, então, ela é atraída por esse comportamento dele. Ele a coloca na garupa da moto e a leva para o mato, leva para uma zona rural, às margens de uma represa aqui já em Goiânia. Ela foi achada morta nesse local com sinais de violência. A Polícia Civil, então, diante dessas câmeras de segurança, representou ao Poder Judiciário pela decretação da prisão temporária do Osvaldo. O juiz decretou a prisão. Ele foi preso hoje pela Delegacia de Homicídios e, no interrogatório, ele confessa que abordou de fato a vítima, percebeu que ela era deficiente mental e que a levou para o meio do mato, para um local ermo, e disse que ficou com ela lá por cerca de 15 minutos. Mas ele disse que não a matou, que a deixou lá com vida e que saiu daquele local. Então, ele foi perguntado o motivo pelo qual um senhor de 66 anos pega uma menina deficiente mental, com a idade mental de 7 anos, e a leva para o meio do mato e a deixa lá sozinha. Ele diz, então, que fez isso porque ele estava preocupado com ela. Então, ele traz uma narrativa que não faz nenhum sentido. O que, para a Polícia Civil, é mais um elemento que mostra que ele foi o responsável por essa morte. Agora, é claro que as investigações vão continuar. Hoje, a Polícia Civil requisitou que a Polícia Científica elaborasse um laudo pericial confrontando o DNA desse preso, do Osvaldo, com material que foi encontrado debaixo das unhas da pâmela. Então, esperamos que esse laudo seja concluído nos próximos 10 dias. Delegado, o senhor fala em violência grave, né? É bom a gente deixar claro aqui para o nosso telespectador que não foi constatado violência sexual. A violência foi no rosto ali da vítima, numa possível tentativa dele de calar ela, porque ela poderia ter gritado. Explique isso para a gente. Exato. O que o laudo cadavérico constatou na vítima foram lesões na boca e no rosto. Então, nós acreditamos que, em algum momento, ele tentou praticar alguma violência sexual contra ela. Ela deve ter gritado e aí ele tentou calá-la, asfixiou e isso gerou nela essas lesões no rosto e na boca. Provavelmente, ela deve ter desmaiado, perdido a consciência e ele a jogou dentro da represa. É o que o laudo cadavérico aponta como dinâmica do crime. É esperado que ele não confesse, isso deve ser respeitado pela polícia, nós não podemos forçá-lo a confessar. Mas o que nós já temos documentado traz uma convicção de que ele é o autor desse homicídio e não é à toa que o Poder Judiciário decretou a prisão desse indivíduo. Delegado, a Polícia Civil está divulgando a imagem dele porque há a possibilidade de outras vítimas. Inclusive, eu queria que o senhor narrasse, ao momento em que vocês entraram na casa, que a filha dele até falou, ah, é por problemas com meninas novas. Explica isso para a gente. Exato, Camila. O que aconteceu foi o seguinte, cumprimos hoje uma equipe da Delegacia de Homicídios, eu estava presente como delegado responsável. Quando fomos cumprir o mandado de prisão e de busca, a filha dele perguntou o motivo da diligência e eu respondi, olha, tem um mandado de prisão contra ele. Ela perguntou, é alguma coisa por conta de menina nova? Porque ele tem problema com menina nova. No sentido que ele era abusador, assediador de mulheres jovens. Então, essa fala da filha nos fez divulgar a imagem dele para que outras vítimas compareçam até a Delegacia de Homicídios e relatem as violências sofridas. Nós sabemos que é muito difícil, às vezes, para a vítima falar de uma violência sexual, mas se isso for possível, é importante para que essa pessoa seja punida pelo que fez, para que ela seja retirada da sociedade e outras mulheres não passem por isso também. Já tem data de quando esse laudo vai ficar pronto, esse confronto pericial? O prazo para que esse laudo seja concluído é de 10 dias. Então, esperamos que a Polícia Científica conclua o trabalho nesse período. Agradeço muito pelas suas informações. E, Branquinho, um detalhe que o delegado me falou agora há pouco também, que vale a gente destacar aqui, a Pâmela estava sozinha, ela aparece sozinha andando na rua. Por quê? Ela mora com o irmão, morava com o irmão e com a mãe. E o irmão sofreu um acidente de trânsito. E aí a mãe, que cuidava muito bem ali, daquela menina de 19 anos, teve que sair para buscar um medicamento. Então, foi prazos ali de minutos, o irmão estava acamado porque sofreu esse acidente e a Pâmela saiu ali sem que ninguém visse aquela situação. Então, foi prazos ali de minutos para que tudo isso acontecesse. Assim que a mãe retornou e viu que ela não estava, ela já foi imediatamente, procurou a polícia também, por isso que a gente tratou desse assunto inicialmente como um desaparecimento. Então, foi um prazo ali muito curto para que, infelizmente, isso acontecesse. A gente lamenta muito, deixa nossos sentimentos, inclusive, para a família, para a mãe dessa menina, Branquinho, que está sofrendo muito com tudo isso. Volto com você. Com certeza, uma perda irreparável, uma tristeza, uma tragédia terrível. Agora, Camila, eu quero saber do doutor Alfama aí, se do local ali onde ele consegue atrair, fazer com que ela monte ali na garupa, do local onde ela foi encontrada, se é na mesma região, se é próximo. E eu quero o perfil desse homem também, inclusive, peço por favor que coloque a foto dele na tela. A imagem está sendo divulgada porque ele pode ser, ele é suspeito, né? Ele pode ter praticado outros crimes dessa mesma maneira. Eu quero saber o perfil dele. Trabalhava? Tem antecedente criminal? Como é que é? Então, Branquinho, o Carlos Alfama, ele precisou sair aqui um pouquinho para atender um outro colega da imprensa. Eu vou responder para você parcialmente o que a gente já obteve de informações. O Oswaldo, ele tem 66 anos, ele é aposentado, ele vive de aposentadoria, inclusive, ele morava ali, ele é viúvo, né? Morava ali com uma companheira que também tem problema mental, com essa filha de 40 anos e com a neta de 6 anos que tem o espectro altíssimo. Então, moravam todos juntos na mesma casa, só a renda da casa ali era apenas dele, que é fruto dessa aposentadoria, então ele que mantinha essa casa. Do local onde ele abordou a vítima, em Aparecida de Goiânia, até Goiânia, onde ela foi encontrada, dá cerca de 4 quilômetros e fica ali meio que na rota, ali na mesma região, Branquinho. Então, daqui a pouco eu posso voltar com o Carlos Alfama para ele dar mais detalhes, esmiuçar mais esse caso para trazer aqui para a gente. De toda forma, a imagem dele está sendo divulgada porque a polícia quer saber se há mais vítimas, outras mulheres, para fazer que nem seja denúncia anônima, né, Branquinho, para, inclusive, alimentar as investigações também, para que esse homem continue preso. O delegado disse também que ele tem um outro filho que não mora nessa casa, que, inclusive, tentou impedir a prisão. A polícia, inclusive, trouxe ele para cá também. Enfim, então a gente continua acompanhando toda essa movimentação desse caso. Daqui a pouco a gente pode voltar com o Carlos Alfama para dar mais detalhes sobre esse assunto, Branquinho. Ah, impedir a prisão, né? Tinha que pegar uma cana junto. É, agora você me deixa preocupado com essas informações, né? Parece que ele mora, é viúvo, mas mora atualmente com mulher. Como você disse, tem problemas também. E ainda tem uma netinha, né, autista. Meu Deus, eu não quero nem pensar no pior. Coloca a foto dele novamente. Se você foi vítima desse homem, tem qualquer informação de crime cometido por esse homem, principalmente crime sexual, entre em contato urgentemente com a polícia civil. Obrigado, Camila. Qualquer nova informação, chama que a gente liga direto contigo, viu? Contigo. Contigo.